Música Parece um mato que cresce desordenado, mas essa plantação é proposital e tem um objetivo muito importante, proteger o solo na agricultura. Entre uma safra e outra, o produtor pode abrir mão de uma cultura e plantar aveia ou capim. Essas plantações ajudam em questões físicas e químicas do solo. A adubação verde ajuda a produção no período de seca. Além disso, aumenta em 30% a produtividade da próxima cultura. Segundo o técnico Alain Zola, este é um investimento a longo prazo. Realmente, às vezes fica difícil abrir mão de uma renda para pôr uma cultura que não vai te dar renda imediata. Ela te dá renda em médio prazo. Nesses solos nossos, que são solos pesados, argilosos, nós teremos a questão de descompactação do solo através do sistema radicular dessas plantas. Você teria melhor infiltração de água, você teria um acréscimo de matéria orgânica nesse solo, o que possibilita um melhor enraizamento de plantas e uma melhor produtividade. Alain também explicou que para alguns produtores pode ser difícil deixar de produzir, já que a renda não vem tão rápida. Mas é possível dividir o solo. Tem produtores lá que fazem de forma escalonada. Na sua propriedade, ele divide a propriedade em diversos talhões e cada talhão tem uma programação de plantio. Essa rotação é muito salutar na questão do solo. Música 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 Música